e olha que show é isso aí o vídeo de hoje grandes ideias aí de artes com metal e sucaca vocês vão gostar muito muita coisa diferente aí curte até o final e também o link na descrição com muitas ideias de arte renda extra artesanato tudo para você aqui no julio atitude e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri